Pronto, gravando, muito boa tarde, muito bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está assistindo aí depois. Então vamos embora. Semana número 13. Então essa semana número 13 é justamente a semana para a gente aprender a fazer as vistas ortográficas no sistema mongeano de forma precisa. Fazer tudo bonitinho de uma maneira extremamente impecável. Beleza? Então deixa eu acender a luz aqui para ficar mais rápido para vocês enxergarem. Bom, acho que essa daí é melhor mesmo. Vamos lá. Então semana 8, vamos ver como é que a gente faz para a gente construir bem direitinho as vistas ortogonais de uma figura no sistema mongeano de forma precisa, certo? Vamos lá então? Vamos embora. Questão número 8, eu vou resolver aqui a 8 e vocês vão fazer as outras como atividade da semana 13, certo? Então vamos lá. Atividade 8 é o seguinte, é o seguinte. Primeiro passo, o que é que eu quero fazer? Eu quero construir com precisão as vistas ortogonais no sistema mongeano. O primeiro passo é a gente fazer os rabiscos como a gente fez na atividade 12, que é fazer a mão livre a princípio. Então olha só, eu vou pegar, vou olhar para a peça que está na telinha de vocês e vou fazer aqui os rabiscos à mão livre dessas vistas ortogonais. Então olha lá, vou fazer primeiro o rabisco, mão livre. Olha como é que procede para você chegar lá. Então rabisco é, olhando aí de frente eu vou ter algo assim, eu tenho algo mais ou menos que vem até aqui embaixo, aqui puxa para cá, né? Mais ou menos isso. Então olhando aí de frente eu vou ter algo mais ou menos assim. A gente já fez inclusive essas vistas aqui na aula passada. Estou fazendo aqui a mão livre. Veja que aqui ainda sobe mais um pouquinho e vem para cá. Então fiz aqui a minha vista frontal. Qualquer momento que vocês quiserem pode interromper, tá gente? Pode interromper e perguntar aí qualquer coisa. Então estou fazendo o rabisco aí da minha vista frontal, certo? Vou fazer aqui ó, da minha lateral esquerda. Vou fazer aqui na lateral esquerda. Vamos ver, minha lateral esquerda ela vai ficar mais ou menos assim. Vem alinhado com essa até um pouquinho mais pra cá, até um pouquinho mais pra cá, alinhado com essa tem um ponto aqui, esse ponto liga pra cá, esse ponto liga pra cá, esse ponto liga pra cá. Essa é a lateral esquerda, mão livre. A superior ela vai ficar aqui alinhadozinho com essa. Outra coisa que eu vi nessa semana, essa semana do 11, que ó, a 12 eu não vi ainda, né? A 11, muita gente errando, foi a falta de alinhamento, pessoal. Tem que estar tudo alinhado. Toda linha de uma vista tem que ter alguma, alguma respectivamente da outra vista. Tem que ter todo um casamento aí. Não pode ter vista aleatória, não. Não pode ter linha aleatória, não. É tudo padronizado, tá? Então, se eu olhar pra minha vista superior, alinhado com esse eu tenho aqui, pela minha superior eu tenho aqui, e numa alturazinha aqui, eu tenho pra cá. Então, primeiramente eu tô fazendo aí o rabisco das minhas vistas, a mão livre. Olho direitinho pra ver se tem algum errado, algum falcão. Né? Dou uma olhadinha aí, vejo se tá tudo certo, frontal ok, lateral esquerda, beleza, superior aí, tudo certinho também. Então, primeiro passo é esse, a gente olhar isso tudo direitinho, tá certo? Como eu fiz pra vocês. Então, olhei aí a frontal, lateral esquerda e superior. Eu lembro que eu fiz na outra aula, acho que do dia, da aula da semana 10 ou da semana 11, eu fiz com vocês dentro daquelas dicas dos pontos, não foi? Pensa no ponto, olha pro ponto, ABC, vocês acharam bem legal. Então, isso aqui que eu tô fazendo, tá por trás daquela construção que vocês entenderam, tá? Fazer ponto a ponto, tudo bonitinho. Agora, feito isso, a gente vai agora botar as medidas, que agora eu quero com as medidas, bem certinhas. Então, olha aí na telinha da gente a pecinha que a gente vai fazer. Então, vamos lá, vê só. Entre duas linhazinhas dessas consecutivas, eu vou usar isso aqui como uma unidade de medida. Cléber, como assim uma unidade de medida? Um o quê? Esse um poderia ser um metro, um centímetro, um milímetro, um qualquer coisa. Só que pra gente, como a gente tá fazendo no papel, eu vou usar aqui cada espaçamento desse. Eu tô com a minha canetinha, minha canetinha quebrou, tá? Então, eu tô fazendo com o mouse, por isso que tá saindo a letra feia aí. Então, eu tenho que cada pedacinho desse, eu vou usar como sendo um centímetro, tá certo? Então, cada espaçozinho desse, a gente usa um centímetro. Então, isso aqui é um centímetro, 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 um centímetro e um centímetro. Não é a quantidade de barrinhas, não, tá? São os espacinhos. Cada espaçozinho desse vai contar um centímetro, tá? Então, se eu olhar pra distância daqui pra cá, eu já vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis centímetros. Então, esse espaçozinho é de seis centímetros. Atenção, seis centímetros. Aqui, na minha lateral, eu tenho, ó, um, dois, três, mais uma vez falando. E se liguem nessas coisas que eu tô falando, gente. Quando for trabalhar, quando for fazer a construção, revejam os vídeos no YouTube. Como eu disse, teve coisa que eu falei dez vezes e vi nove pessoas cometendo o que eu disse dez vezes, que não era pra cometer o erro. Então, olha direitinho, esses um centímetro é justamente os espaços. Não é a quantidade de tracinho, não, são os espaços, tá certo? Então, eu tenho que, aqui pela lateral, ó, eu tenho aqui uma largura de três centímetros. Três centímetros. E a altura do objeto, ó, um, dois, três, quatro, cinco. A altura do objeto total, a altura do objeto, ela é de cinco centímetros, tá? Cinco centímetros. E eu vou colocando, gente, todos os outros pedacinhos. Eu posso usar o compasso pra pegar as outras medidas, porque com o compasso você tem uma precisão maior, né? Como assim fazer com o compasso? Por exemplo, eu quero descobrir essa alturazinha daqui, ó, essa pequenininha. Aí você pode botar o compasso daqui pra cá, ó, bota o compasso daqui pra cá, aí pega essa medida e vê aqui que ela vale um, que é o mesmo tamanho daqui, tá certo? Caso você não consiga enxergar direto, pega essa medida, pega essa medida daqui com o compasso e veja a distância dela em uma escala dessa daqui. Então, se eu pegar esse pedacinho daqui, eu vou perceber que a altura dele é um. Se eu pegar essa alturazinha daqui, desse outro, essa alturazinha daqui, ela vai valer um, dois, né? Aqui tem uma altura dois. Esse daqui, um, dois também, esse pedacinho é dois. Esse de cá, se você olhar, ó, ele vai ser três. Esse de cá é três. Essa altura aqui, total, eu já tenho ali que é cinco. Essa largurazinha daqui, eu já sei que é três. Né? Três. Esse daqui também, a gente dá pra perceber que se eu botar o compasso daqui pra cá e medir daqui pra cá, eu vou perceber que é a mesma medida, tendo aí, portanto, três também. Apaguei isso aqui, não foi? Então, três. É muito ruim escrever com mouse, mas tô conseguindo entender, né, gente? Três. Pronto. Essas outras medidas que estão atravessadas, a gente não mede elas aí na perspectiva. A gente só mede aquelas que estão. Ou aqui, paralela a essa frontal, ou paralela a essa lateral, ou na vertical. Essas inclinadas, essa, 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 e essas inclinadas, lembram que a gente já falou sobre elas? Eu não meço elas por aí, não, tá? Essas daqui, inclinadas, eu não vou medir. Bom, aí, tendo a olhar dessas medidas, eu vou puxar pra cá. Eu vou puxar pra cá, pro meu desenho. Então, vamos puxar pra cá, todas essas medidas que a gente tem, pra ver como é que vai ficar. Então, vou agora puxar todas essas medidas pra cá, pra esse desenho. Então, vamos lá. Olho nisso aí que eu acabei de marcar com vocês, e olho pra cá. Vamos começar pela frontal. Alguma dúvida nessas medidas daí, gente, que eu coloquei? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida nessas medidas daí, por favor, me liga. Vamos ver. E aí, tem alguma dúvida? Tudo certo? Aparentemente sim, professor. Pronto. Agora, vamos pegar todas essas medidas e colocar pra cá? Vamos lá? Ó, então presta atenção agora no que é que vai acontecer. Na vista frontal, olhando pra essa aí que eu coloquei, aqui, daqui pra cá, vou colocar de caneta, mas acho que dá pra vocês verem, tá certo? Daqui pra cá vai ser 6, certo? Eu tô olhando pra peça aqui, porque tá aqui nesse computador, eu tô olhando aqui pra peça, tá certo? Então, aqui vai ser 6. Aqui a minha altura da frontal, ela é 5. Essa altura aqui é 5. Olha lá, olhando pela frontal. Aqui é 1 e aqui é 1, certo? 1 e 1. Bom, se isso aqui é 1 e tudinho é 5, então aqui é 4. Esse pedacinho dá pra ver ali que é 3 e esse é 3. Tá? Então, coloquei todos os valores aí da minha vista frontal. 1, 1, 6, 3, 4, 5 e 3, tá? Lembrem-se que os espaçamentos entre as vistas tem que ser o mesmo. O espaço entre a vista frontal e a lateral esquerda tem que ser o mesmo espaço entre a frontal e a superior. Cleber, esse espaço pode ser que tamanho? Vou sugerir um tamanho bem razoável, que é 1 centímetro. Então, não é obrigado a ser 1 centímetro, só que 1 centímetro é um tamanho excelente. Então, vai ser 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Todos esses números que eu tô colocando são em centímetros, tá certo? Vem pra lateral esquerda. Vamos ver na lateral esquerda. Na lateral esquerda eu vou ter que esse pedacinho aqui, ele é 3. Esse pedacinho aqui é 3, tá certo? 3. Tranquilo? E mais eu tenho essa altura total, essa altura total que é 5. Essa altura total é 5, que a gente já sabe. Olhando pela lateral esquerda, esse pedacinho aqui é 1. Esse é 1. Esse, ó, é alinhado com esse daqui, né? Então, esse é 2. Se tubinho é 5 e esse é 2, esse é 3. Esse aqui a gente já colocou lá na esquerda, que é 2. Os inclinados eu não coloco nenhuma medida, não. Ok? Beleza ou não? E esse aqui na superior vai ficar quanto, gente? Esse aqui na superior. Esse na superior é 3 e 3, não é não? 3 por 3. Vejam que o que tá havendo aqui nessa vista tem que casar com essa, gente. Se aqui é 3, então é claro que aqui é 3. 3 aqui é 3. Gente, eu tenho que casar pela superior, aqui é 3 também, né? E esse pedacinho aqui na superior, ele é quanto? Esse. Esse e esse. Olhando pela superior, eu tô vendo que aqui é 2 e aqui é 1. Então, coloquei aí todas as medidas, tá certo? Beleza? Deixa eu botar mais pra aqui pra ver se fica melhor pra ver agora. Dá uma olhadinha aí, Lili. Vejam aí as medidas. Vê aí se dá pra ver agora, gente. Direitinho. Vai pra cá, né? Vê aí se tá tudo certo. Sim, professor, tá dando pra ver. E eu sugiro que fixe a tela, né? O que o senhor tá fazendo essa demonstração. Aí dá pra ver melhor. Tá joia? Todo mundo que te escutou aí a dica de Zé, né? Só fixar a telinha que eu tô fazendo esse risco daqui. Que aí fica mais claro pra vocês. Massa? Bom, alguma dúvida nisso aqui? Tudo certo? Entenderam como pegar as medidas lá do papel e colocar pra cá, né? Pronto. Isso aqui, gente, é tipo o seu rascunho. A gente tá fazendo tipo os cálculos, digamos assim, na prova de matemática. Agora, antes de ir pra fazer realmente, pegar o material de desenho pra gente fazer aqui, vamos ver o seguinte. Vou dar algumas dicas de como fazer isso pra você ter uma maior praticidade. Pra que fique mais fácil, mais prático e tudo mais. Que é o seguinte. Vê se vocês se ligam nessa dica que eu vou dar pra vocês. Olha só. Do começo dessa vista aqui frontal, até o final aqui, ó. Dessa minha vista superior. Essa distância aqui total, ela vai ter quantos centímetros? Ó. Essa vista, essa parte aqui todinha. Ela vai ter. Vê se vocês acompanham comigo. Vai ter cinco da altura dessa peça, dessa vista. Cinco dessa vista frontal. Mais um desse espaçamento, né? Então, cinco. Com um do espaçamento, seis. Com três desse pedacinho, nove. Então, percebam que isso todinho é nove. E quando eu vou fazer valendo, vocês vão entender a importância disso daqui. Que facilita pra caramba o trabalho. Certo? Nove. E eu já vou aqui nos nove, marcar centímetro por centímetro. Eu vou marcar. Um, dois, tudinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou marcar tudinho. Então, já marquei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Por que isso? Porque isso vai facilitar o nosso trabalho. Isso é uma maneira da gente construir essas vistas valendo, que vai ficar melhor. Então, vejam que aqui tudinho eu tenho nove. Tá certo? Eu tenho nove centímetros pra cá. Esse meu total daqui pra cá, vou estar até aqui embaixo. O início dessa vista até o final. Até o final dessa. Eu vou ter que espaçamento aqui tudinho. Eu tenho seis, mais um de espaço, sete, mais três dessa outra, dez. Eu tô vendo que isso aqui tudinho é dez. E aí eu vou separar tudinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí. Oito, nove, dez. Isso eu vou fazer com a régua. Isso, como eu tô dizendo pra vocês, é só o esqueleto, tá? Então, fiz aqui esse esqueletozinho, como vocês estão vendo. Pra você fazer uma vista, claro que isso é trabalhoso. Claro que isso leva tempo. Eu já escolhi aqui uma peça mais difícil. Tá certo? Pra mostrar aí bem completinho pra vocês como é que funciona. Então, faço o rabisco das vistas. Boto todas as medidas que eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco e tal, tudo mais. Dizem que isso aqui tudinho é nove. Sei que isso aqui tudinho é dez. E agora eu vou pro meu valendo. Tá? Então, eu vou pegar esse daqui. Vou deixar aqui. Olha lá. Vai ficar ali, ó. Tá aqui. Eu vou ficar olhando pra ele direto. Ele tá aqui. Vai sair de perto de mim, não. E vou pegar um papel justamente pra fazer o meu valendo mesmo. Então, a minha vista é essa daqui, ó. O que eu tô vendo é isso aqui, tá vendo? Ó como é que eu tô aqui. Então, eu tô vendo aqui o meu papel. Ali o meu rabisco. Aqui eu tô me vendo. Aqui eu tô vendo a luz. Ali eu tô vendo... Ó, vocês. Então, é isso que eu tô vendo. Então, olha lá. Eu tô vendo o meu papel em branco e eu tô vendo aquilo ali. Se eu levantar, talvez... Não sei se vai melhorar ou não pra vocês verem. Mas, enfim. Tá ali. Tentando ver aqui pra ficar melhorando pra vocês. Pronto. Então, eu tô com o meu rabisco e tô com o meu valendo. Então, vamos ver como é que a gente faz o nosso valendo. Mas, pra fazer o nosso valendo, você primeiro precisa fazer esse seu rabisco. O rabisco é fundamental. É importantíssimo. Tá? Feito isso, vamos embora. Isso é a peça número 8. E o que eu tô fazendo aqui com vocês, vocês vão ter que fazer com as outras peças que vocês já têm aí a fichinha. Certo? Então, vamos lá. Primeiro passo. Vou pegar a reguinha e vou fazer as medições. Vamos pegar essa reguinha e vamos lá fazer essas medições aí que a gente tem pra fazer. Tá? Eu tô sem reguinha, mas tô com o escalímetro aqui. O escalímetro vai me ajudar. Então, vamos lá. Então, eu vou botar aqui. Atenção. Aqui na minha vertical. Olha só, tô posicionando. Vou fazer com o lápis, vai ficar clarinho, mas depois vocês vão entender bem direitinho. Certo? Então, vou pegar aqui com o lápis. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, que no meu rabisco, aqui na minha vertical, eu tenho 9 centímetros. O que já é o meu total. Então, já vou marcar aqui meus 9 centímetros. Tá certo? Então, vou chegar aqui, botei a reguinha e vou marcar 9, ó. Marquei 9. Tá vendo? Eu tô marcando 9 aqui. 9. E vou colocar já as medições 1 a 1 centímetro. Tá? Vou marcar 1 por 1. Então, vou marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Então, já marquei aqui. Comecei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí, minha primeira parte. Olha lá como é que fica. Tá vendo? Isso aqui já é o valendo mesmo. São marquinhas bem pequenininhas que só você precisa estar vendo. Certo? Então, marquei os 9. Tá aqui os 9. Agora, eu tenho 10 aqui de horizontal. Tá ali, ó. Tá ali os 10. Tá aqui os 10. Então, 10 centímetros daqui até o final. São 10 centímetros. Beleza? Só que essa linha tem que ser perpendicular a essa. Se tem que ser perpendicular, eu preciso traçar perpendicular. E se eu quero traçar perpendicular, eu venho com os esquadros. Então, eu vou apoiar, vou apoiar aqui, nessa retinha. E vou fazer uma perpendicular pra cá. Certo? Então, eu apoio bem certinho. Certo? Apoio bem direitinho isso aí. Até me levantar aqui pra ver se eu enxergo melhor. Pra não ficar fora do lugar. Vejam que não adianta ter pressa, né? Isso é tudo com calma. Então, botei aqui em cima bem certinho. Vou chegar com esse outro pra traçar perpendicular. Então, eu vou pegar aqui meu lápis, vou traçar perpendicular. Vejam que eu não coloquei medida nenhuma. Só fiz traçar essa perpendicular. Beleza? Só fiz traçar perpendicular. Aí, agora, eu vou lá marcar os 10 centímetros. Ok? Então, agora, lá nessa perpendicular que eu tracei, que eu não coloquei medida ainda. Só assim, ó. Perpendicularmente. Tá vendo? Eu vou marcar agora os centímetros que eu preciso dela, que são 10. Então, eu vou chegar aqui e vou marcar os 10 centímetros. Vamos lá? Então, eu vou chegar aqui e vou marcar os 10 centímetros. Aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Claro, mas todas as peças têm que ser 9 por 10? Não, né, gente? Você vai ter que ver medidas lá na peça. Então, olha como ficou até agora. Vocês estão vendo? Ó, chapéu aqui fica melhor de ver. Estão vendo? 9 por 10. Vejam que ficou um espação que eu não vou precisar. Mas não tem problema. Isso aqui tá com um lápis bem clarinho, gente. Só quem precisa ver isso, só eu mesmo e vocês. Oi? Pode ser feito pela base, por exemplo, por baixo? Essa linha vai ser em cima? Pode, Zé. Pode sim. Certo. Agora, eu acho melhor por cima. Sabe por quê? Porque essa vista aqui, ó, lateral esquerda, ela pega a parte de cima, né? Entendi. Por baixo não pega. Mas pode ser feito também, não dá errado não, tá? Tá. Beleza? Então, fiz aí desse jeito. Então, tá aí a nossa situação. Beleza? Aí, agora... Essa luz tá muito forte, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí, agora... Fiz aqui 9, fiz aqui por 10. E agora, eu vou fazer tipo uma malha quadriculada. Que é a maneira mais prática de ser feito. Certo? Percebam que pra essa vista frontal, daqui eu só vou até o 6. Então, até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra cá. Então, até o 6 que eu pego em cima e embaixo. E pra cá, eu pego 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha lá o que eu vou fazer agora. Então, com um par de esquadros, eu vou fazer tipo uma malha quadriculada justamente nesses pontos. Vou começar aqui... Eita. Vou começar aqui... Pela... Pelas horizontais. Então, vamos lá. Vou matar aqui, ó. Vou botar aqui bem direitinho. Tá vendo? Tô colocando aqui. E vou traçar as linhas paralelas a essa vertical. Ou se quiser pensar, perpendiculares a essa vertical daqui. Então, vamos lá. Então, vou botar aqui, ó. Vou apoiar esse pedacinho. Apoiei aqui em cima. Certo? E venho com esses quadros traçar todas as linhas paralelas. Então, já tracei de lá de cima. Aí, vou vir aqui, ó. 1. Ó. 1. 1. Preciso ir até o final, né? Venho pra essa. 2. 3. 4. Se você achar que o seu esquadro escorregou, você bota de novo no lugar, tá? 5. Ó. Depois do 5, eu não preciso ir até o final. Porque 1, 2, 3, 4, 5 é essa altura. Os outros só vem até aqui, ó. Então, 1, 6. Eu não preciso ir até o final. Então, 6. Posso ir até um pouquinho antes. 7. 8. 9. Essas linhas são todas feitas com lápis HB. Certo? Então, estão aí os 9. As linhas horizontais, todas marcadas. Beleza? Olha lá. Perceberam? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a vertical. Vamos fazer a mesma coisa lá com a vertical. Então, vou fixar o meu lá. Vou fixar. E vou traçar aí as perpendiculares. Certo? Então, vou fixar e vou traçar. Deixa eu fixar aqui direitinho. Fixando. Isso, como eu já disse para vocês, é um trabalho de calma, de tranquilidade, de paciência. Certo? E aí, eu vou traçando. Esse primeiro não precisa ir até o final, não, né? Porque só vai pegar a vista lateral. Então, eu vou traçando aqui, Toninho. 1. 1. 2. 3. Esse outro já precisa ir até o final, né? Já vai pegar até o final. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10 já está lá. Pronto. Fiz aí toda essa maninha quadriculada. Mostrar a vocês como é que ficou essa maninha quadriculada que a gente acabou de fazer. Olha aí. O que é que acharam dessa maninha quadriculada? Estão vendo? Não precisei ir até o final, porque essa partezinha daqui não vai ter nenhuma vista aqui, né? Aqui não vai ter nada. Vai ter a frontal, lateral esquerda e superior. Isso tudo é feito com lápis HB. E agora é só pegar a reguinha, gente, e fechar, pô. Pega a reguinha e fecha. Só isso. Então, vou pegar a reguinha e vou fechar. Ligar os pontos com o meu lápis 6B. Agora, muito cuidado quando for ligar com o lápis 6B, porque se ligar nos pontos errados, o 6B é muito ruim de se apagar, né? 6B é ruim demais de apagar. Então, tenta não errar com o 6B. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar e vou só ligar o que eu estou vendo ali em cima, o que eu fiz a mão livre e vou fazer aqui no papel. Só isso. Só fazer isso. Olhar o que está lá em cima e puxar para cá. Só isso. Beleza? Vamos lá? Então, com o lápis 6B. Vamos ver. Essa minha vista aqui, ela pega no 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o 6. E desce 5. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui. Então, vou pegar a reguinha e vou começar. Cláudio começa por onde? Por onde você quiser, gente. Não tem um caminho certo, não. Então, eu vou chegar e vou ligar aqui, né? Liguei para cá. Aí, essa minha vista fecha até aqui. Vai vendo aí. Vai vendo. Essa minha vista vem até aqui. Aí, aqui. Sobe 1, 2. Sobe 2 aqui. Só que na altura 1, eu puxo 3 para cá. Na altura 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E eu estou vendo que eu errei. Estão vendo que eu errei? 1, 2, 3, 4, 5. E era 6. Errei. Clebinho, errou. Faz o quê? Tu errou. Faz o quê? Faz isso. Faz isso. Pega outro papel e faz de novo. Normal. Por que tu errou? Porque em vez de contar 5, eu contei 6. Pronto. Em vez de contar 6, eu contei 5. Aí, você vai fazer tudo de novo. Tá certo? Deu para entender quanto de atenção vocês precisam? Porque se não, acontece exatamente isso. Gente, isso é super normal. Aí, vocês vão dizer, Cleb, é tua raça de propósito? Não sei. O mistério fica no ar, né? Será que eu errei de propósito? Não. Aí, não tem problema nenhum. Errou, não tem problema. Você vai riscar e faz de novo. Beleza ou não? Ficou claro? Aí, eu vou pegar, vou apagar, porque com lápis CERB não vai apagar. Aí, ó. Agora eu vou, tis, 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 tis. E vou fazer de novo. Vou ligar todos os pontos. Pronto. Liguei tudinho. Olha como ficou bonitinho. Tá vendo? Então, não tem mistério, gente. Não tem mistério. Foi só ligar os pontos, tá? É para fazer tudo de lápis, como eu fiz agora com vocês. Essa parte que está com o lapisinho, olha como fica. Bem limpinho o desenho, tá vendo? O desenho fica bem limpinho. Terminou. Essa gradezinha que eu fiz aqui com vocês todinha, é feita com lápis HB. E essa partezinha que terminei, no meu caso aqui, eu preenchi com piloto, né? Preenchi com piloto, mas vocês fazem com lápis 6B. E essa é a resposta dessa atividade da semana 13. De uma, né? Tem 10 aí para vocês fazerem. Mas essa é uma que eu fiz, uma das mais difíceis logo para vocês. Então, preste atenção. Lápis HB. Isso que está de piloto é o lápis 6B. Tá certo? Vocês perceberam o que é que acontece, né? Então, fez um errado, amassa e faz de novo. Olha aí, normal. Não tem nada demais. Ah, mas quando eu erro, eu choro. Não tem nada não, pelo menos não limpa as lágrimas, limpa os olhos, né? Chora e faz de novo. E assim vai. Normal você marcar errado. Mas tem que ter muita atenção. Olha como fica o desenho. Papelzinho sem nada arriscado. Nada borrado, nada amassado. Só as linhasinhas. Essas linhasinhas de lápis não precisa apagar. Pode deixar. Se quiser apagar, pode, mas não precisa. Isso aqui, com lápis 6B com régua. Nenhuma construção sem ser com régua. Tudo com régua. Certo? Tudo com régua e esquadros. Aqui você tem que usar os esquadros, a régua e os lápis corretamente. Nenhuma linha sem ser com régua ou com pá de esquadros. E ficou exatamente aquilo que eu tenho lá, gente. Olha lá o meu rabisco. Tá lá o meu rabisco, tá aqui o meu original. Igualzinho. Só que o que eu quero pra essa semana 13 é isso. Que vocês não vão anexar ainda. Eu vou dar um prazozinho maior do que uma semana pra vocês. Deixa eu ver aqui o chefezinho aqui. Tudo de lápis. Isso. Lápis HB, lápis 6B. Tá? Gostar, né? Quando erra, erra massa e perde de novo, gente. Não tem problema, não. As partes. Todas as grades manualmente. Imprimir não. Porque o objetivo dessa atividade, um dos objetivos é vocês aprenderem a fazer essas gradezinhas, né? Então, vocês aprenderem a fazer essa gradezinha. Então, é ideal que vocês façam manualmente essa gradezinha pra que vocês treinem isso. E possam usar isso em outras atividades lá na frente, tá? Isso. Régua, pá de esquadros. Usam o compasso lá na hora de pegar as medidas. Então, vale a pena, tá? O da semana 12 foi fazer as sete vistas à mão livre. Sete vistas à mão livre. Tá? Isso. A gradezinha, ela fica por trás, ó. Olha lá, ó. Então, a primeira coisa que eu fiz é a gradezinha. Tá vendo? Quando você bota o lápis CRB, a gradezinha fica meio que num outro pano. Ela não fica em destaque. O que fica em destaque são só as vistas. Certo? Beleza? Ficou claro, gente? Alguma pergunta a mais? Deixa eu ver se eu não respondi aqui. Serão quantas vistas pra semana 13? É pra vocês fazerem as 10, mas eu tô pensando em dar uma diminuída aí. Dizer o que vocês acham. Vocês querem que eu deixe as 10 ou querem que eu diminua um pouquinho? O normal é fazer as 10, né? Mas, como eu tô entrando de férias hoje... Detalhe, eu tô entrando de férias só da rede particular. Não tô entrando de férias de vocês, não. A gente tem aula normal, mas na próxima quarta, normal. Só vou estar de férias nos outros horários. Segunda a sexta, mas... Quer dizer, com exceção da quarta de manhã e de tarde. Então, não tem esse negócio de estar de férias daqui, não. Aqui é aula normal, tá certo? Mas, como eu tô entrando de férias, eu tô pensando em colocar um pouco menos de atividades pra vocês, em vez de colocar todas as 10. Eu tô pensando em fazer um pouco menos. Vocês preferem fazer as 10 ou preferem fazer um pouco menos? Me digam o que é que vocês acham aí. Se vocês preferem fazer as 10 ou se preferem fazer um pouco menos. Vão dizendo aí no chatzinho enquanto eu faço a chamada aqui. Pra terminar a chamada, eu vejo o que é que vocês preferem. Deixa eu ver quem tá e quem não tá. Alexia não está. Ana Paula, não. Bia Dornela, não. Tom Arthur, não. Daniela Maria, não. Eberton, não. Fabrício, não. Francisco, não. Guilherme, não. Zé Luciano, Tata, não. Zé Luciano, não. Edson, não. Maria Carolina. Maria Carolina. Maria Carolina não tava aí, não. Tá, não. Maria Carolina, não. Mateus, não. Miguel, não. Pedro, não. Renata, não. Robson, não. Rosael, não. Santiago, não. Sara, não. Thaís, não. Tomás, não. Puxa, cadê o povo, hein? Vinícius, não. Cadê o povo? Tô com vontade de acabar com aquele formulário de justificativa de falta, porque tem muita gente faltando demais. Mas já eu acabo com aquele formulário de justificativa. Semana passada eu não fiz chamada, não. Depois eu coloco a frequência da semana passada, tá? Se aperrei, não. Bom, então deixa eu voltar a câmera pra cá. Aí. Bom, então deixa eu ver aqui o que vocês botaram no chatzinho. Bom, então deixa eu ver aqui o que vocês botaram no chatzinho. As dez pra treinar, mas seria um prazo maior. Diminuir porque tem outras disciplinas, menos. Vamos fazer o seguinte, então. Não tô entrando de férias, vou dar um presente de férias pra vocês. Presente das minhas férias, né? Porque a gente não tá de férias aqui não, né? Aqui a gente tá em aula normal. Férias da agência só no final de agosto. Mas... Fazer um negócio com vocês. Vou fazer o seguinte. Vem de vocês fazerem as dez. Atividade da semana treze. Que essa é a semana treze. Vocês vão escolher cinco, tá bom? Metade. Pronto. Ninguém chove mais não. Isso é um presente muito grande de férias. Então, dessa lista que vocês já têm, né? Essa listinha daí, essa que vocês estão vendo na tela, vocês já têm. Que é exercício número dois. Dessas dez peças, vocês vão escolher cinco. Dessas dez, vocês escolhem cinco, cinco, cinco. Pra fazer exatamente isso que eu fiz aqui com a oito. Combinado? Aí vocês fazem. Eu não vou abrir o que é o Classroom ainda. Só vou abrir o Classroom quando eu fechar a primeira unidade. Como eu tô dando o prazo pra vocês terminarem até amanhã. Então, façam isso. Combinado, gente? A doze. A doze é dessa lista também. Só que a doze é fazer sete a mão livre. Isso. Como a Camila falou aí. A doze seria fazer sete a mão livre. Não é pra anexar ainda não. E a treze é essa. Fazer cinco com perfeição, como eu fiz aqui com vocês. Fazer cinco desse jeitinho. Na atividade da semana treze, não precisa colocar isso aqui não, tá? Isso aqui é só o rabisco. O que precisa é isso aqui. São cinco dessas. Combinado? Beleza? Alguma dúvida mais, pessoal? Tudo tranquilo? Já tem doze desenhos? Sim, 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 sim. Da segunda unidade já tem doze, exatamente. Mão livre é sem régua, é. A doze. Da semana, a doze é livre. Dessa treze, material de desenho. Tá claro? Então, obrigado pela participação. Obrigado pela aula. Tenham essa...